Então vocês admitem que foi legal brincar com a gente? Claro que não. Até parece que você não gostou, Paulo. Tava rindo o tempo todo até agora. Tava rindo de tão chato que tava brincadeira. Nossa, eu nunca vi isso, rir porque tá chato. Se a Marcelina estivesse aqui, ela ia poder provar. Eu tenho mania de rir de tudo que é chato, mas vocês, como são meninas, não vão entender essas coisas. Eu me acostumei a andar sozinha por aí, mas então errei e muitas vezes eu caí. Nunca consegui manter a minha direção com você aqui. Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso É na sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tenho alguém para voltar Que se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É na sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sempre tenho forças pra lutar Isso é amizade Isso é amizade É na sua voz pra me guiar É na sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo A sangue tem fogo